Olá, tudo bem com você? Eu sou a Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui, você também gosta, não é mesmo? E a gente tá aqui hoje pra falar de temperatura. A temperatura é um dos grandes fatores influenciadores da fermentação. E a gente agora vai falar, né, eu vou fazer uma breve revisão, tá, do que, quais são os principais fatores que afetam a fermentação de um pão. E aí a gente vai fazer um aprofundamento na temperatura, combinado? Antes de eu entrar profundamente na temperatura, eu vou falar dos principais fatores que afetam a fermentação, ok? Então vamos lá. Primeiro fator que afeta a fermentação é a fórmula, é a receita. Muita gente acha que a receita vai resolver todos os problemas e que você achando a receita perfeita, você vai fazer o pão perfeito. Esse é um dos maiores erros, um dos maiores enganos que a gente pode ter quando a gente faz pão. Nenhuma receita vai fazer um pão perfeito, tá? A receita é apenas um dos fatores que afetam a fermentação e o resultado de um pão. Ela não é determinante pro seu sucesso. Então se você acha que pegando uma receita na internet você vai fazer o melhor pão, pense novamente porque isso não é verdade, tá bom? Vamos lá. Próximo, fermento. A atividade do seu fermento, tá? Se ele tá bombadão, ele normalmente vai fermentar muito bem. Se ele tá fraco, se ele tá ruimzinho, lento, ele não vai te dar um bom pão. Então tenha muito cuidado com o seu fermento. Mais outro, água. A água influencia tanto o seu fermento quanto o seu pão. O tipo de água, a temperatura da água, a quantidade de água vão influenciar na fermentação. Então ela é mais um fator. Outro, farinha. Tipo da farinha, se é integral, se é branca, se é forte, se é fraca, se é orgânica, se é industrializada, né? Se ela, o que mais? Se ela, se você tá misturando farinha, se você tá fazendo um pão só de farinha branca, tudo isso vai influenciar a fermentação e o seu resultado, tá? Outro, o sal, o açúcar, os outros ingredientes. Tudo vai influenciar sua fornada. Mas outro fator que vai afetar a sua fermentação e o seu resultado é a forma de manipulação da massa. Como você faz dobras, como você modela, como você assa, isso tudo vai influenciar o resultado. Olha só quantos fatores a gente tá falando aqui que influenciam o resultado e muita gente acha que a receita perfeita é a solução. Não é, tá? Mas um fator que afeta o seu resultado é a temperatura, tá? Temperatura não só do ambiente, mas a temperatura de tudo. E eu vou explicar todos os detalhes sobre temperatura nessa aula de hoje, tá? Além desses fatores, a gente tem também a quantidade de conhecimento que você acumulou. Se você estuda, se você busca boas fontes de conhecimento, né? Se você está sempre procurando aprender um pouquinho de cada vez, isso faz toda a diferença nos seus resultados. Se você faz cursos, isso faz diferença nos seus resultados, tá? Outra coisa, quantas vezes você repete uma receita? É, repetir receita traz excelentes resultados. Então, quantas vezes você repete a receita vai fazer uma diferença muito grande no seu pão. Enfim, esses são os fatores que eu gosto de sempre frisar e eu sempre levo esses fatores em consideração quando eu estou fazendo os meus pães. Porque não é uma receita que vai resolver o seu problema. Ou não é só a farinha dos sonhos, a melhor farinha do mundo que vai resolver o seu problema. Ou não é a melhor batedeira, a melhor maceira, o melhor forno. Então, é uma série, um conjunto de fatores. E um dos grandes influenciadores do nosso resultado na hora que a gente está fazendo um pão de fermentação natural ou qualquer pão, na verdade, é a temperatura. E por isso que eu resolvi dedicar essa aula a somente o assunto da temperatura, tá? Você vai entender como, né? O que você tem que considerar, quais as temperaturas que você vai ter que considerar, né? Qual temperatura é boa, qual temperatura é ruim. E se tiver frio? E se tiver calor? O que você vai fazer? Nessa aula você vai aprender. Então, bora anotar. Vamos começar. Por que a temperatura é muito importante na hora que a gente faz pão? Por quê? Porque o fermento é uma colônia, é uma comunidade de micro-organismos, de bactérias e leveduras selvagens. E esses micro-organismos são muito sensíveis a mudanças de temperatura, tá? Se você está no calor, ou seja, acima lá de 28 graus, mais ou menos, a galerinha do Levan, que é o que eu gosto de falar, né? Vai aumentar a atividade e com isso as leveduras vão produzir muito gás e as bactérias vão produzir ácido. Se está muito frio, galerinha vai diminuir a atividade e galerinha vai diminuir a produção de gás, vai fermentar menos. E aí, o que que acontece? Por quê? Porque o metabolismo, né, desses seres vivos vai mudar de acordo com a temperatura. Quando esfria, o metabolismo diminui. Quando fica calor, o metabolismo aumenta, tá? Como as leveduras produzem gás carbônico, quanto mais atividade elas tiverem, mais gás carbônico elas vão produzir. E mais vai fermentar, mais a massa vai crescer e mais rápido. Quando está calor, é isso que acontece. Quando está frio, é o contrário, tá? E aí, o que que acontece, por exemplo, se você está em uma temperatura muito baixa, tipo 4 graus, abaixo de 4 graus, uma geladeira muito fria. Daí, o que acontece? A atividade dessa galera vai praticamente parar. A produção de gás carbônico vai praticamente parar. A massa vai parar de fermentar, né, de produzir bolhas e crescer. Isso é importante você saber. Mesmo que você tenha o levan mais bombadão do mundo, se você pegar o levan mais fortão, que fermenta super rápido e cresce e triplica de volume, se esfriar, você vai perceber a diferença nele. Por quê? Porque o levan é, novamente, ele é uma comunidade de seres vivos que são afetados pelo calor e pelo frio, tá? Então, não fica falando, ah, mas meu levan é bombadão, não vai acontecer nada com ele. É preciso prestar atenção e atuar dependendo da temperatura e dependendo do que você observar, tanto na massa do seu fermento, quanto na massa do seu pão, tá bom? Hoje eu vou te ensinar o que que você faz. Então, vamos lá. Muita gente fala, quanto tempo de fermentação para a minha massa a 24 graus? Eu, primeiro, tenho que saber a atividade do seu fermento, qual farinha você está usando, todos os fatores que eu falei antes, né? Eu tenho que entender tudo isso, né? E eu ainda tenho que estimar, assim, ó, os tempos da sua massa no frio, os tempos da sua massa numa temperatura diferente. Eu não tenho como precisar, eu não tenho como prever. Agora, você tem. Você vai saber, né, quanto tempo demora para fermentar uma massa sua, desde que você repita a receita, que é o que eu falei antes. Porque aí você vai saber, nossa, essa mesma receita, na temperatura de 25 graus, demora tanto tempo para dar um pão bom. Essa mesma receita, na temperatura de 22 graus, vai demorar tanto tempo para dar um pão bom. A mesma receita, na temperatura tal, vai demorar tanto tempo para fermentar e dar um pão bom. Por isso que é importante repetir receita. Até para você variar a mesma receita em temperaturas diferentes. Porque quando você está em temperaturas diferentes, muda muita coisa. Tá bom? Então, pensa nisso também. Padarias usam temperaturas diferentes para manipular os tempos de fermentação. O que é isso? Quando a padaria está apertada, o que é que ela faz? Ela faz um tanto de pão com antecedência. E aí ela vai fazer uma maturação a frio de muitas massas, né, para dar uma bloqueada na fermentação abaixo de 4 graus Celsius, para terem massa suficiente para assar quando elas estão muito ocupadas, quando a padaria está muito precisando de muita produção. E aí o padeiro não precisa ficar lá trabalhando 24 horas por dia. Ou, se está muito frio, ou se eles querem acelerar a fermentação, porque eles falam, nossa senhora, está faltando pão. Eles colocam as massas em câmaras muito mais quentes, lá pelos 35 graus Celsius, para acelerar a fermentação. Para a coisa ficar pronta mais rápido. Só que quando passa de 35 graus, já pode perder muita qualidade. Então eles têm que ter muito controle sobre a temperatura. Mas a temperatura, a manipulação da temperatura, né, por meio de fermentadoras e equipamentos específicos, ajuda as padarias a produzir melhor, de acordo com a demanda deles. E a gente pode usar essa inteligência, essa lógica, para melhorar as nossas fornadas em casa. Ou nas nossas micropadarias, porque eu tenho muitas pessoas que me acompanham aqui, tem micro bakeries, né, Tipo aquelas pequenas padarias que fazem pães em casa e vendem para vizinho, para amigo, né. E talvez se você não tem, se você esteja pensando, né, num novo negócio, numa oportunidade de fazer uma renda extra, talvez ter uma micropadaria seja uma resposta para você. Então você precisa levar isso em consideração nas suas produções. E até se você for fazer pão só para a sua casa, para a sua família, é importante você conhecer a temperatura e saber como fazer uma manipulação dela e como usar isso a seu favor e não contra você, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar, né, qual é a temperatura ideal de fermentação? Em termos técnicos, em inglês tem uma sigla que chama DDT, DDT. Em português tem a TDM, DDT significa Desired Doe Temperature, que em português significa Temperatura Desejada de Massa. Para pães de fermentação natural, que precisam de um pouquinho mais de calor, tá, idealmente a gente trabalha entre 24 e 26 graus. Eu prefiro lá para os 26 graus, se possível, tá. Por quê? Porque o fermento natural é uma mistura de bactérias e leveduras selvagens. As leveduras ajudam o pão a crescer, certo? As bactérias trazem sabor e ajudam também na disponibilização de micronutrientes, tá. As leveduras precisam de calor. Só que a gente tem menos leveduras num fermento natural do que, por exemplo, num fermento biológico. Então, quando tá um pouquinho mais quente, essa produção de levedura aumenta, as leveduras ficam mais ativas e por isso elas vão produzir mais gás. Então, a fermentação acontece de uma forma melhor no pão de fermentação natural quando a gente tá falando lá dos 25, 26 graus, tá bom? Mas 24 tá legal, 23 ok, 27 também é bom. Mais do que isso, tem que tomar cuidado. Eu vou ensinar na aula de hoje alguns artifícios que você pode usar pra trabalhar em temperaturas maiores do que 27 ou temperaturas menores do que 23, tá bom? E também é o seguinte, maturação a frio é quando a gente fermenta na geladeira, né. A gente tem que tomar uma precaução com a geladeira. Temperatura da geladeira precisa estar acima de 4 e abaixo de 8, idealmente. Ou seja, entre 5 e 7 graus, ideal. Aí, a gente tem que contornar quando a temperatura da nossa geladeira é mais baixa ou mais alta. Mais alta é mais difícil. Geladeiras normalmente não chegam acima de 9 graus porque senão estraga a comida, né. Mas se a sua temperatura de geladeira é muito baixa, tem algumas coisas que precisam ser feitas, tá? Quando você tá fermentando pão na geladeira, porque senão você não vai conseguir bons resultados. Seu pão não vai fermentar direito, tá bom? Então, dito isso, né, eu falei aqui das temperaturas, falei da temperatura ambiente, temperatura de massa, temperatura de geladeira. Mas aí, como que você vai medir isso? Como que você vai saber que a temperatura do seu ambiente é tal, que a temperatura da sua geladeira é tal? E depois, na hora de assar, tem a temperatura do forno. Como que você vai medir a temperatura do seu forno? Não me fala que você vai só mudar lá a temperatura do forno e tudo resolvido. Não é bem assim, não é tão simples assim. Nós vamos falar sobre isso. Mas primeiro, nós vamos falar agora sobre temperatura de massa. Vamos dizer que são quatro temperaturas que a gente tem que ficar de olho quando a gente tá fazendo pão, tá? A primeira tem a ver com a temperatura ambiente, tá? E ela vai ser o que? Vai influenciar o que? Vai influenciar a temperatura da minha massa e a temperatura dos meus ingredientes. A próxima é o que? A temperatura de maturação a frio, ou seja, a temperatura da minha geladeira. A próxima é a temperatura na hora de assar, é a temperatura do meu forno. Ela vai influenciar o meu resultado também, muito importante, e ela vai variar dependendo do tipo de pão. A outra é a temperatura depois que eu asso o pão, a temperatura interna da minha massa. Ela também vai me trazer informações pra eu saber se o meu pão tá assado ou não, tá? Então essas quatro temperaturas são as temperaturas que a gente tem que considerar quando a gente tá fazendo pão e a gente quer um bom resultado. E eu vou falar de cada uma delas pra você agora, beleza? Então vamos lá. Primeira, enquanto a gente prepara a massa e a gente faz a fermentação em temperatura ambiente, a gente precisa prestar atenção na temperatura do ambiente, idealmente entre 23 e 27 graus, na temperatura dos ingredientes, que também precisam estar mais ou menos nesse intervalo, e na temperatura da massa, que idealmente tem que ficar entre 24 e 26 graus, certo? E aí você vai falar como que eu vou medir a temperatura dessas coisas, como que eu vou saber. Você vai usar isso aqui, ó. Isso aqui é um termômetro. Você vai usar esse termômetro aqui, que é um termômetro de leitura instantânea, pra medir a temperatura dos seus ingredientes, temperatura da sua bancada, temperatura da sua massa, enquanto você estiver fazendo pão. Por que que eu gosto desse termômetro? Porque você aponta e ele lê a temperatura na hora. Olha isso aqui. Na hora. Lê na hora. Esse termômetro é barato. É um termômetro que custa mais ou menos, sei lá, uns 35 reais, 40 reais no mercado livre. Não tem uma marca específica. Você vai procurar o que você encontrar lá, né, que tenha mais ou menos esse valor, e pedir pra entregar na sua casa. É só isso. Compre um termômetro desse, que ele vai mudar os seus resultados. E antes que você fale pra mim assim, ah, mas antigamente ninguém usava termômetro assim pra poder fazer pão, e a galera fazia pão. Concordo, antigamente não fazia, ninguém tinha esse termômetro, não tinha acesso a esse termômetro. Do mesmo jeito que antigamente, ninguém teria essa aula ao vivo que a gente tá tendo aqui, ou essa aula gravada, se você tá vendo essa aula gravada. Entendeu? Os tempos mudam. A gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor. Se hoje a gente pode comprar um termômetro desse por 40 reais, por que que a gente não vai comprar? Se ele vai ajudar as nossas produções, se ele vai fazer com que a gente mantenha a consistência nos resultados. Então, é uma questão de escolha. Se você quiser, se você escolher usar, eu recomendo. E você vai ter resultados muito melhores, muito mais rapidamente usando esse termômetro. Tá bom? E aí, se você não tiver esse termômetro, você pode usar um termômetro de espeto. Esses termômetros digitais, né? Que você vai espetar, ou vai colocar na água, ou vai colocar lá na sua massa, pra medir a temperatura. Só que ele demora mais, a leitura dele talvez não seja tão rápida, não vai ser tão rápida quanto o termômetro de leitura instantânea, e não vai ser, não vai agilizar a sua vida. Então, por isso que eu recomendo. Cara, pede no Mercado Livre um termômetro de leitura instantânea. Tá bom? Isso aqui vai mudar os seus resultados. Combinado? Nós estamos falando aqui de temperatura ambiente, de massa de ingrediente, né? Da bancada, enquanto a gente fermenta a massa em temperatura ambiente. Temperatura ideal de massa, 24 a 26 graus. Você vai conseguir essa temperatura, fazendo uma manipulação nos seus ingredientes. Então, por exemplo, se você tem ingredientes lá a 20 graus, né? E se você tem a água, a água pode ser o seu, vamos dizer assim, o seu ponto de controle. Se você precisar que sua massa chegue a 25 graus, e se a sua temperatura ambiente está a 20, você coloca a água a mais ou menos 30, soma 30 com 20, dá 50, divide por 2, dá o quê? 25. Então, você usa a água como um controlador, um controle da sua temperatura, tanto para mais quanto para menos. Sacou? Então, a água vai ajudar você a chegar na temperatura ideal de massa, tá? É só você fazer uma conta matemática, soma a temperatura da água, a temperatura da farinha, divide por 2 aproximadamente, que vai chegar mais ou menos a temperatura que você precisa. Beleza? E aí, o que você vai fazer? Você vai manter, tentar manter a sua temperatura de fermentação entre 23 e 27 graus, idealmente entre 24 e 26, usando um termômetro de leitura instantânea para conferir sua temperatura sempre, tá bom? Nós agora vamos falar da temperatura de fermentação a frio. Em alguns momentos, dependendo do processo, dependendo do método, você vai fermentar a sua massa a frio. E o que é fermentar a frio? É colocar a massa na geladeira. Essa parte também é chamada de maturação, tá? E a temperatura da sua geladeira, idealmente, precisa estar entre 4 e 8 graus. 5 e 7 ainda acontece formação de gás carbônico numa velocidade muito menor. Abaixo de 4 existe um bloqueio praticamente da formação de gás carbônico. Por quê? Porque o metabolismo dos micro-organismos vai cair e a fermentação vai parar, né? A massa vai maturar. Existe uma degradação da rede de glúten enquanto tá frio, mesmo não tendo crescimento de massa, mas o crescimento, a fermentação em termos de produção de gás carbônico vai diminuir. Abaixo de 4, ela vai parar. Tá? Então a gente usa a maturação a frio quando a gente quer desacelerar a velocidade de produção de gás carbônico, quando a gente quer maturar pra gente trazer mais qualidade para o produto final, mais sabor, mais nutrientes, no caso do pão de fermentação natural, porque as bactérias ácido-láticas vão entrar em ação no frio e elas vão produzir ácido acético, ácido láctico, vão fazer com que os micronutrientes da massa sejam disponibilizados, né? Pra que a gente possa absorvê-los depois que a gente for comer o pão. Enfim, tem uma série de benefícios da maturação a frio, tá? Então, dependendo do método que você tá usando, você vai usar essa maturação a frio. Mas é importante você ter consciência que a temperatura da sua geladeira vai influenciar. Inclusive, a temperatura das prateleiras da sua geladeira vai influenciar. Então tem prateleira que fica mais quente do que a outra. E aí você vai falar, mas como que eu vou saber qual que é a prateleira ideal da minha geladeira? Adivinha? Olha só! Você vai saber usando um termômetro. Termômetro de gelamento. Esse termômetro aqui é específico pra geladeira. E ele também, ele deve custar por volta de 25 reais, mais ou menos. E ele é excelente porque você pode colocar um em cada prateleira ou pegar esse, colocar numa prateleira um dia, anotar na outra, anotar na outra, anotar. E aí você vai ter o conhecimento da temperatura de cada lugar da sua geladeira, tá? E aí você vai decidir aonde é melhor fermentar o seu pão. É importante você considerar que o tempo de maturação na geladeira vai variar. Não tem como eu te falar, olha, é esse tempo aqui. Ele vai variar dependendo da quantidade de fermento que tem na sua massa. dependendo do tanto que a sua massa fermentou antes de ir pra geladeira. Se ela fermentou muito, se ela fermentou pouco, a temperatura também precisa variar porque vai depender desses fatores, do grau de fermentação da massa antes dela entrar na geladeira. Tá? E isso é uma questão, assim, técnica, uma questão que você vai precisar aprofundar mais, né? Você precisa estudar, você vai precisar testar, é bom você, às vezes, pegar, por isso que eu falo, a mesma receita, experimentar, né? Pegar uma receita de boa procedência ou então fazer um curso porque aí você vai ter mais informações a respeito disso. Tá bom? Quando eu comecei a maturar meus pães na geladeira, minha geladeira tinha sérios problemas, ela era muito fria. Meus pães não ficavam legais. Quando eu comprei um termômetro de geladeira, eu percebi isso, né? Que minha temperatura de geladeira ficava tipo 3 graus, 2 graus e eu achava que era só colocar o pão lá e deixar lá 12 horas e tirar. Não. Por quê? Porque ela praticamente congelava meus pães. Então, eu tinha que me adaptar. Então, eu tive que fazer uma série de outras coisas para eu conseguir usar aquela geladeira e ter bons pães. Mas como que eu descobri isso? Sabendo, primeiro, que a temperatura da geladeira influencia a fermentação e, segundo, comprando um termômetro de geladeira. E, na verdade, terceiro, adotando medidas para melhorar a qualidade do meu pão, né? Por conta disso. Tá bom? Então, o que acontece acontece na hora de assar? É a terceira temperatura que a gente tem que prestar atenção. É a temperatura do forno, né? Aí você vai falar assim, ah, é só eu selecionar ali no meu forno, né? A temperatura e tá tudo certo. Bom, isso se o seu forno for regulado. Se o seu forno não estiver regulado, você nunca vai saber se você colocar lá 200 graus, se realmente o seu forno está a 200 graus. E aí a pergunta é como que você sabe que o seu forno marca 200 graus e está a 200 graus? A resposta eu acho que você já sabe, né? Termômetro de forno. Isso mesmo. Você vê que esse termômetro aqui, ó, esse termômetro aqui é diferente. Ele parece com o termômetro de geladeira, mas ele não é igual. Ele é específico para temperaturas muito quentes. Então você precisa ter um termômetro no seu forno para garantir que o seu forno funciona adequadamente e que a temperatura marcada nele é a temperatura interna dele. Porque tem fornos que tem tipo buraco mesmo, navegação, sabe? Tem um lugar mais quente, um lugar mais frio, né? Forno caseiro, né, velho? Então assim, você tem que saber como é que usa o seu forno. Uma das formas de saber se ele está regulado é comprando um termômetro de forno. Também no Mercado Livre. O Mercado Livre tem todas essas ferramentas super em conta, entrega na sua casa, muito fácil, tá? E aí você vai poder ver se o seu forno está funcionando adequadamente. Por que eu estou falando isso? Porque muitos alunos meus já falaram, nossa, depois que você me deu essa dica do termômetro de forno, eu comprei um termômetro de forno, coloquei no meu forno e adivinha? Meu forno não esquentava. Então eu não conseguia fazer pão direito porque o forno era muito ruim. Aí eles chamaram um técnico, resolveram um problema, começaram a melhorar muito a qualidade dos pães. Então a temperatura de forno faz toda a diferença, né? Quando você faz um pão rústico, você precisa de temperaturas mais altas. Quando você faz um pão que é de massa mais enriquecida, que é a massa rica, né? Massa com manteiga, massa com ovos, massa com gordura e açúcar, esses pães normalmente precisam de temperaturas mais baixas. Mas você precisa saber que temperatura é essa, né? Então é importante, mesmo você trabalhando em forno caseiro, é importante você conhecer o seu forno. E uma das melhores formas, da forma mais barata que eu conheço de você conhecer o seu forno é usando um termômetro de forno. Beleza? E aí, se tiver algum problema com ele, chama um técnico. Não vou falar aqui de temperatura específica, né? Pra assar pão, depende do tamanho do pão, depende do tipo do pão que você tá assando, né? Então, assim, você vai, nesse momento, você tem que ter uma fórmula, uma receita de confiança com instruções pra você. Mas você vai usar o seu forno e ver o que funciona melhor no seu forno, tá? Então, se o seu forno a 200 graus traz um resultado legal pra você, usa o seu forno a 200. Se é 220, usa o seu forno a 220. porque o forno é seu. São milhares e milhares de tipos de fornos. E mesmo você tendo um forno igual, da mesma marca, por exemplo, se eu tiver um forno igual ao seu, da mesma marca, pode ser que o meu forno funcione um pouco diferente. Ou o meu gosto pode ser diferente do seu pro resultado do pão, né? Eu, às vezes, prefiro que o meu pão fique mais assado, mais crocante ou mais moreninho. Talvez você prefira o seu pão mais branquinho. Então, esses tempos você vai regular de acordo, né, com a sua preferência e com a potência do seu forno. Tá? Tempo de assar depende. Não tem uma resposta 100%. A não ser que você esteja trabalhando com um forno de um fabricante específico que o fabricante vai lá de tempo em tempo, faz toda uma manutenção no seu forno pra ele funcionar exatamente do jeito que tem que funcionar e aí você tem aquela produção específica que vai naquele forno a temperatura tal em tantos minutos, depois jato de vapor, depois isso e aquilo. Aí é outro tipo de produção, é outro tipo de forno e aí ele provavelmente vai te permitir, né, um controle, né, mais rígido, né, desses tempos e temperaturas. Combinado? Mas eu tô falando aqui pra maioria de nós que temos fornos diferentes, muitos de nós usamos fornos caseiros, a gente tem que adaptar, né, então é isso aí e tá tudo certo com isso, o importante é saber como adaptar, tá bom? Então vamos lá. Temos mais uma temperatura do processo, né, de panificação que é a temperatura interna do pão depois que ele assa, né, você achou que só a temperatura do ambiente ou da geladeira ou do forno suficiente, se você quiser conseguir resultados excelentes, é importante você saber a temperatura interna do seu pão e aí, como que você vai saber a temperatura interna do seu pão? Eu acho que se você tá vendo essa live desde o começo, você já sabe, né, você vai saber usando um termômetro de espeto, aqui ó, esse termômetro aqui vai te ajudar a medir a temperatura interna do seu pão logo que ele sai do forno. E por que que eu tô falando logo que ele sai do forno? Porque eu, assim, eu tenho muitos alunos, né, e eles contam, né, histórias e tal, aí teve uma aluna que falou, velho, eu fui medir a temperatura interna do meu pão, coloquei o termômetro dentro do forno quente. Então, assim, acontece, né, gente? Acontece e tá tudo bem. Então, assim, o que que você faz? Tira o pão do forno, coloca ele em um lugar seguro, na mesma hora, mede a temperatura interna. Temperatura interna ideal, acima de 94 graus, tá? Garantido do seu pão estar bem assadinho. E ela vai depender tanto da temperatura do seu forno, do tempo de forno, vai depender também se você fermentou esse pão direito, né, porque se você não fermentou o pão direito, temperatura interna pode não chegar. Se você hidratou demais essa massa e assou pouco, cara, não vai chegar. Então, você vai ter que, você tendo esse parâmetro, você consegue ver se você precisa de mais tempo de forno, se você precisa fermentar seu pão melhor da próxima vez, você vai aprendendo a cada fornado, tá? Então, isso é importante você saber, tá bom? Próximo, agora que a gente aprendeu as quatro temperaturas, né, vamos dizer, os quatro parâmetros de temperatura, né, durante uma fornada de pão, o que que a gente faz quando tá calor, né, especialmente com a temperatura ambiente? O que acontece? Quando tá calor, a massa fermenta mais rápido, né, então, o que que a gente precisa fazer? A gente pode, né, e deve colocar o nosso fermento e a nossa massa num local um pouco mais fresco. Você tá em casa, procura o lugar mais fresco da sua casa, que a sua massa vai ficar ali e não vai ficar lá 35 graus, né, na sua massa, tá bom? Você vai procurar. Aí você vai lá, ah, mas só que eu tô fazendo 50 pães. Aí, se você já faz 50 pães, eu vou recomendar que você faça uma climatização na sua cozinha, pra você ter um controle maior da sua temperatura ambiente, porque isso vai facilitar muito a sua vida, tá? 50 pães por dia já é muito pão. Você precisa investir, né, em equipamentos e os investimentos, eles vão te ajudar a produzir mais e melhor. Mas se você faz lá 1, 2, 3, 4 pães de cada vez, taca a sua massa num lugar que vai ficar mais fresquinho. Ou o seu fermento. Porque o fermento e a massa, tudo que vale pra massa vale pro fermento. Tá bom? E aí, o seguinte, você vai usar a geladeira a seu favor. Se você precisar colocar a massa um pouquinho na geladeira, pra ela dar uma esfriada, coloca. porque aí você vai conseguir manter a sua temperatura de fermentação. Beleza? Você também pode reduzir a quantidade de fermento na massa. Quando você reduz a quantidade de fermento na massa, tá muito calor, como a massa vai fermentar mais rápido, tem menos fermento na massa, então você vai fazer um equilíbrio. Você vai ver qual é a quantidade de fermento que você coloca na sua massa que no calorão vai ajudar a compensar esse tempo de fermentação. Sacou? Então, por exemplo, se você usa 20% de fermento normalmente, diminui pra 15, vê o que que acontece. Ou diminui pra 10, vê o que que acontece. É uma dica ótima que eu uso tanto no inverno quanto no verão, tá? Outra coisa, use água gelada, tanto pra alimentar seu fermento quanto alimentar sua massa quando tá muito calor. Que a água não é um controle? A água não ajuda a compensar a temperatura? Lembra da água, tá bom? Quando você tá no frio é o oposto. Então, se tiver no frio você vai o que? Colocar um pouco mais de fermento na sua massa. Você pode usar uma água mais morna. Você pode ligar o forno, a luz do forno. Deixar a luz ligada até o forno ficar lá nos 30 graus, 28 graus. Colocar a sua massa ali dentro numa estufinha. Se você mora fora do Brasil, eu tenho vários seguidores, né, de vários lugares do Brasil que me seguem. Tem uma fermentadora de uma marca que se chama Broad & Taylor tanto nos Estados Unidos quanto na Europa que é excelente. Ela tem um... Ela é dobrável, ela fica tipo um laptop, aí você abre e ela cabe lá uns 3, 4 pães dentro, tá? A galera que mora no frio usa muito a Broad & Taylor. Ela custa tipo uns 150 dólares mais ou menos. É sensacional. No Brasil não tem, né? Fazer o quê? Se tiver, deve ser uma fortuna. Mas, pra quem tem a oportunidade, né, de comprar isso fora é uma ótima solução também, né? E agora eu vou dar as dicas pra você que quer aprender a controlar a temperatura de fermentação do seu pão. Primeira coisa, compre os termômetros que eu já expliquei pra você, né? Termômetro de geladeira, termômetro digital de leitura instantânea, termômetro de espeto, termômetro de forno. Esses termômetros vão te ajudar imensamente a trabalhar melhor e a ter melhores resultados. Outra, adapte suas fornadas de acordo com a temperatura ambiente. Se tiver frio, lembra que vai fermentar mais lentamente. Se tiver calor, vai fermentar mais rapidamente. Então, você precisa se adaptar de acordo. Tá bom? Você também precisa, vamos ver o que mais. você vai precisar usar as dicas que eu apresentei aqui na aula. Se você veio, assistiu, aprendeu, mas não aplicar, você não vai ter bons resultados. Então, você precisa aplicar essas dicas dadas pra você ter bons resultados. Outra coisa, anota as condições de temperatura, né, do seu ambiente pra você trabalhar numa próxima vez e comparar, né? Anotar faz parte do processo de aprendizado. Outra coisa, estuda e coloca a mão na massa. Depois estuda de novo e coloca a mão na massa. Quanto mais você estudar e praticar, mais você vai aprender. Fazer pão não é, não é assim, ah, beleza, então eu vou conseguir hoje fazer o melhor pão do mundo e aí pronto. Não, fazer pão é um processo, é uma viagem, é uma, é uma estrada, né, de várias coisas boas, de vários acertos, de erros, de aprendizados. É igualzinho a vida, a gente não nasce sabendo tudo, a gente não precisa nascer sabendo tudo, qual seria a graça da gente nascer sabendo tudo? As nossas experiências não teriam tanto valor igual elas têm, não é mesmo? Então fazer pão é a mesma coisa, né, aproveita o caminho, orgulhe-se do seu trabalho, da sua evolução e dos seus aprendizados, né, porque fazer pão é massa, é isso aí pessoal, fazer pão é muito massa, por isso que eu tô aqui, eu tô muito feliz. Tchau pra você, até a próxima!